Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu estou inaugurando um quadro novo neste canal, que é o papo de garrotas, papo de meninas, eu não sei, ainda não sei o que eu vou apurar a lozinha, como vocês estão enxergando, né? Eu acho que vocês estão enxergando. Enfim, gente, eu queria muito falar desse tema aqui pra vocês, que eu amo coisinhas, eu amo ser mulher, eu amo ser garrota, eu amo ser menina, eu amo compartilhar assuntos desse tipo, e eu fiz uma votação lá no Instagram, esses tempinhos atrás, perguntando pra vocês se vocês gostariam de ver vídeos de comprinhas, vídeos de coisas, assim, que eu tô gostando, e vocês responderam que sim, que gostariam, então eu vou testar esse vídeo hoje aqui, se vocês também aqui no canal gostariam de ver isso, por favor, deixa seu like, seu comentário, já se inscreva no canal, pra eu entender que vocês gostam de falar sobre esse assunto, né? Porque eu particularmente amo, e hoje eu tô nessa vibe toda de vermelho, gente, não sei porquê eu quis, porque eu gostei de vermelho, tem uma cor que eu tô aprendendo a utilizar, cor vermelha, mas sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz durante essa quarentena, essa pandemia, comprinhas assim, ó, que pra mim valeram muito a pena, que eu só pandura, pandura mesmo pra comprar as coisas, só que as lojas, né, devido a pandemia, quarentena, infelizmente, elas tiveram que aderir a algumas promoções, e aí eu acabei aproveitando, umas coisas eu comprei pelo site, outras coisas eu comprei na loja aqui, que abriu, que a loja que abriu aqui na minha cidade, mas eu vou compartilhar tudo com vocês, espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Então, o primeiro look que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa camisetinha branca básica, eu vou deixar aí um videozinho rolando e falando dela um pouquinho pra vocês, é uma camiseta básica branca, porque, gente, camiseta básica branca, camiseta básica preta, é uma peça, meu, que você pode variar no seu guarda-roupa, tipo assim, muito fácil, você pode usar com tudo, uma jaqueta, um casaquinho, você pode usar com saia, pode usar com calça, pode usar com short, pode usar do jeito que você quiser, é muito simples, muito fácil de usar. Ela é lá da Renner, eu paguei, acho que R$29,90, se eu não me engano, eu tirei as etiquetas, gente, eu tirei as etiquetas, e ela é 100% algodão, ela é uma delícia, ela é super molinha, ela não marca o corpo, eu gosto de blusinha mais larga, assim, porque dá pra aproveitar melhor, na minha opinião, né, pro meu estilo, né, pro meu estilo, então, eu gostei muito dessa comprinha, ela não estava na promoção, mas era uma peça que faltava no meu guarda-roupa. A segunda peça que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, é essa blusinha, bolinhas preta e branca, que quem já me conhece sabe que eu amo coisinhas de poá, né, bolinhas preta e branca, eu acho que nunca sai de moda, eu acho que é muito fofo, dá pra montar look romântico, principalmente os abadinhos que vocês vão ver que essa blusa tem. E eu queria uma coisa assim, gente, eu tenho muita, eu sinto muita falta no meu guarda-roupa de peças mais femininas, mais delicadas, pra às vezes montar um look mais romântico, né, não deixa de ser confortável, de jeito que eu gosto, mas eu senti a falta dessas peças, e eu justamente não comprava, porque normalmente essas peças, peças assim boas, tendem a ser mais caras, eu não sei porquê que isso acontece. E aí eu achei esse achado lá na Renner, lá na Arara de Últimas Peças, eu achei essa blusinha aqui a coisa mais linda, eu paguei R$39,90, vocês vão ver um pouquinho mais dela. Antes de mostrar a terceira peça pra vocês, eu vou fechar pra vocês ignorarem as minhas pernocas, gente, porque assim, não são bonitas, elas são cheias de marcas, eles são muito fáceis de tratamento, que eu também tô dividindo com vocês lá no Instagram, a respeito das manchas e tudo, mas é um shortinho, que assim, cara, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade de achar short, gente, porque assim, ou eles, agora, naquela moda, na entrada da moda de hot pants, eu detesto, porque, gente, eu já se viu se eu usar um short que parece a poupada bunda, não faz sentido algum pra mim, ou eles são muito curtos, assim, muito agarrados, eu, pra mim, assim, não faz sentido esse tipo de peça, e eu amo shorts, calça, peças de cintura alta, eu tô sentindo muita dificuldade de encontrar. Essa peça, gente, assim, ela foi a troca da troca da troca da troca da troca, porque assim, como não tava podendo experimentar nas lojas, eu tive que trazer muitas peças pra casa, experimentar, aí depois eu voltava e trocava, então assim, eu troquei várias vezes, e eu tava, assim, na luta, tentando usar uma calça mam jeans, quem viu lá no Instagram, até compartilhei uma, que eu fiquei, assim, absolutamente apaixonada por ela, só que, o que acontece com as mam jeans, gente, eu juro pra vocês, ó, eu uso normalmente 36, 38, aí sabe que mam jeans tem que ser maior, eu provei, juro pra vocês, 36, 38, 40, 42 e nenhuma deu certo, a 42, ela ficava super larga em mim, já passava um nível, assim, que já não dava pra usar, pro meu tipo de corpo. Aí, a 40, a 38, a 36, eu quase não respirava, né, não respirava, assim, e a 38 e a 40, elas pegavam no cavalo, que é a costura ali do zíper, sabe, e pegavam na periquita e eu usava, não vou usar, ficou linda, ficou maravilhosa, pra foto, assim, eu usava, ficou super legal, mas, gente, pra usar, de verdade, não ficava legal, então eu acabei trocando, e aí eu peguei esse short, ele não foi barato, mas, assim, gente, eu já, meu, onde eu vou, eu coloco ele. Ele também tá pegando, tá incomodando um pouco por causa da costura, vocês vão ver, não a costura do cavalo em cima, mas tem uma, ele é dobradinho, e aí pega, assim, bate uma costura na outra e ele levanta, isso é meio ruim, eu, dá pra usar também com meia calça, mas eu vou ver se eu, ou desenrola, não sei o que eu vou fazer, eu uso desse jeito mesmo, e é o que tem, eu paguei 89,90, e eu também comprei ele na Remem, vocês vão ver ele agora, por favor, ignorem as minhas mãos. A quarta peça foi uma troca da troca da troca também, que eu tive que fazer, e eu, assim, estou questionada por ela, eu não tiro do cor, porque vocês já estão vendo, quem me segue lá no Instagram também consegue perceber que eu não tiro essa blusinha de frio, porque, assim, gente, ela parece um cobertor, e ela tava por 59,90 na promoção, eu nunca comprei uma blusa tão barata de frio quanto essa, e eu sou a pontura. Gente, as peças do meu guarda-roupa, eu giro pra vocês, tem peças ali que eu tenho de quando eu tinha 15 anos, então pra mim ter comprado 4 peças, foi, assim, uma coisa sobrenatural que aconteceu, foi um dinheirinho que eu guardei, ralei, guardei ele, falei, não, vou investir um pouquinho em mim. Então é essa blusinha de frio linda, que dá pra usar com muitas coisas, é claro que eu vou aproveitar mais ela no frio, porque aqui em Bauru faz muito calor, muito calor mesmo, mas eu tô apaixonada por ela, gente, e eu vou mostrar agora pra vocês. Eu amo peças versáteis. O que são peças versáteis, Carol? Que é fácil de você usar com qualquer peça, praticamente. Essa blusinha de frio dá pra você usar com short, dá pra você usar com calça também, vocês viram que eu tô com o look completo aqui, basicamente, né, que eu comprei, e assim eu tô apaixonada por ela mesmo. Aí de roupa, gente, foram basicamente isso, foram essas 4 peças que eu comprei. Agora eu vou entrar no item beleza, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Muitas de vocês vieram perguntar sobre isso também lá no Instagram, e sim, eu tô falando de Biang, o famoso primer das blogueiras, eu comprei ele para experimentar, porque ele estava numa promoção muito interessante pra mim. E aí eu comprei, e vou contar pra vocês a minha experiência. Eu comprei esse kitzinho que vem os dois primers, e aí você ganha água micelar e ganha um álcool em gel. Eu optei pelo Glow Primer e pelo Studio Primer, tá? Comprei esses dois, pedi esses dois, que tinha algumas opções no pacote. O Glow Primer, gente, ele vai dar aquele brilhinho, um brilhinho na pele, como se fosse um efeito de iluminador, que aí eu vi a Lohane usando. Só que tem um problema, tem um problema. A minha pele está com muitas espinhas, ela tá passando por um processo que não tem sido legal pra mim, porque eu parei de tomar o anticoncepcional. Como algumas de vocês sabem, eu quero até falar a respeito disso aqui, mas eu tô esperando pra ver se eu me sinto um pouco mais confortável pra falar. E um dos efeitos colaterais de quando você para de tomar o anticoncepcional é o surgimento de espinhas. Por isso que vocês vão ver, eu com a pele bem, com bastante espinha aqui, dá pra vocês verem mais maquiada, dá pra vocês verem isso. Justamente porque eu parei de tomar o anticoncepcional, já fazem quatro meses, e aí eu tô começando a tratar das espinhas, tô começando a tratar das manchinhas. E o que eu queria falar a respeito disso aqui, é que assim, gente, a Biang, ela vende não só como primer esses produtos, mas como linha de tratamento. E foi por isso que eu tinha me interessado mais em investir o meu santo dinheirinho, o meu surrado dinheirinho nos produtos. Só que aí, gente, eu fui começar a fazer o tratamento das espinhas e fui até a minha dermatologista perguntar a respeito disso pra ela. E levei e pedi pra ela olhar pra mim a formulação, se tava tudo ok. Ela disse que os dois produtos são absolutamente a mesma coisa, a formulação é exatamente a mesma. A única diferença é que essa aqui, eu não vou lembrar qual composto que é que ela me falou, que dá esse efeito de iluminar, mas ambos são exatamente iguais. E ela falou que isso aqui é puro cosmético, que não é linha de tratamento coisa nenhuma. Opinião da minha dermatologista, tá? Médica, tá bom, gente? E a Biang, ela vende esse produto pra gente como uma linha de tratamento. Ela falou que pro-aging, né, que é o que tá escrito aqui, pro-aging é tipo um tratamento anti-idade, pra melhorar o aspecto da pele. E a minha dermatologista falou que não está tratando nada a minha pele em relação a isso. Fiquei um pouco chateada com isso, sim. Mas a minha dermatologista falou que não tem problema algum usar com a minha pele estando oleosa agora. Ela falou que não vai prejudicar em nada, que tudo bem eu usar esse produto apenas como primer, que é o que ele faz, né? Porque ele é um cosmético. Ela falou assim pra mim, Carol, produto de tratamento nunca se vende em catálogo. Produto de tratamento se vende em farmácia. O resto é tudo cosmético. Então, vivendo e aprendendo. E levando broncas, sobrevivendo. Agora, o que eu preciso falar pra vocês é que, assim, essa água micelar dele, gente, é sensacional. Eu uso a da L'Oreal. Eu já testei três águas micelares diferentes, de marcas diferentes. E juro pra vocês, tem uma marca que eu comprei. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, não foi legal pra mim. Não sei se vocês vão ter essa experiência aí. Essa água micelar da Simple aqui que eu comprei, você acha no mercado, eu não sei, na região que vocês moram. Eu comprei ela pra provar, né? Pra testar, porque é uma marca que tá ficando conhecida aqui no Brasil, uma marca importada. E eu juro pra vocês, gente, eu uso essa água micelar pra limpar meus tênis brancos. Porque, assim, pra pele, meu, não tira a maquiagem. Ela parece que você molha o algodão, não fica molhada, ele fica com um aspecto muito estranho. Pra mim, não serviu pra pele. Então, eu uso pra, não joga fora, eu uso pra limpar meu tênis. E, ó, funciona a 100%. Então, eu uso a da L'Oreal, a água micelar da L'Oreal, que pra mim era top. Mas não tirava muito o rima ou a prova d'água. Porque, às vezes, eu uso o rima ou a prova d'água. Mas essa água micelar da Biang, ela tira 100% do rima ou a prova d'água. E eu fiquei, assim, ó, apaixonada. Então, a gente, parabéns. Eu gostei muito mesmo. Agora, uma outra coisa que eu comprei, que eu estou testando, que eu também fui falando lá no Instagram pra vocês, é o óleo de prímula. Eu comprei essa marca aqui, eu vou deixar aqui pra vocês verem a marca, porque agora eu troquei. E eu arranquei a etiqueta do potinho, porque eu vou reutilizar o potinho, gente. Porque eu vou reciclar o potinho, aí eu tirei a etiqueta, esqueci de mostrar antes em vídeo pra vocês. Mas eu estou tomando óleo de prímula. Óleo de prímula, eu vi a Renata Mais falando pra pele, pra quem tem acne hormonal, que é o meu caso, que parei de tomar lógica excepcional. Então, as acnes voltaram, as acnes voltaram. E aí, acabaram voltando as acnes hormonais. E eu estou tomando porque ela disse que ajudava nessa questão. E ajuda... Tem outros benefícios, tá? E um dos benefícios que eu notei, assim, quanto à acne, eu sinto, assim, que ela dá uma controlada, mas ela não limpa. Já fazem... Esse é o quarto potinho que eu estou tomando. Eu mudei. Eu tomei dois meses de uma marca, que é a que eu deixei aqui na foto pra vocês, e agora eu formulei essa na farmácia de manipulação. E é o primeiro mês que eu estou tomando dele. O que eu pude notar, gente, é que ele, assim, ajuda muito no controle da oleosidade. Eu levei lá pra minha dermatologista também. Ela não falou nada. Eu acho que ela acabou esquecendo, porque a gente falou sobre tanta coisa, gente. Tanta coisa. E aí, eu acho que ela acabou esquecendo. Mas, assim, ó... Esse primeiro que eu mostrei pra vocês, ele tem óleo de borragemina, tem uma vitamina. Ele ajuda não só com as espinhas, quanto com a menstruação, com as cólicas. Então, pra quem tem cólica, eu acho que vai ser super legal comprar esse que eu comprei na Amazon. Paguei R$24,00. E agora, esse que eu comprei é sóleo de prímula, porque eu sou uma pessoa que eu não sofria muito com cólica, com a menstruação, essas coisas. Gente, como eu falo, meu Deus do céu, esse dia fica bem. Enfim. Enfim, mas eu queria dividir com vocês, vamos ver se vocês gostam. Esse que eu comprei, então, é sóleo de prímula, tá? E é muito facinho de engolir, que nem problema de engolir cápsula, sabe? Porque ela é gelatinosa, ela é muito fácil de engolir, não tem gosto ruim, porque eu tinha muita dificuldade de tomar algum suplemento por causa do gosto ruim, assim, parece que o negócio fica uma semana na sua garganta. Mas esse é super fácil e super baratinho. Um item ao menos importante que eu como vocês sabem que eu gosto muito são as garrafas. E essa aqui estava de R$39,90 na Renan, por R$9,90. Ela vem com um suportezinho aqui também de gelo. Se eu tirar foto, eu vou deixar pra vocês, gente. E, tipo, a minha sobrinha quebrou a tampinha. Mas tudo bem, eu paguei R$9,90 essa garrafa maravilhosa. I love cats. Tem umas gatinhas aqui no meu condomínio, quem me acompanha no Instagram sabe também. E eu sou a louca dos copos e das garrafas, pra quem sabe. E é isso, gente. Eu fiquei muito animada de ter cuidado um pouquinho de mim, comprado umas coisinhas pra mim. Eu quero renovar o meu guarda-roupa ao longo do tempo, né? Não tudo de uma vez, porque, né? Eles viram assim, árvore. A gente tem que trabalhar duro pra isso. Mas eu sinto muito falta de mudar um pouco da minha identidade, de como eu me visto, né? E às vezes a gente, pra mudar, tem que investir em peças boas, porque eu já investi em muita peça de qualidade. Sempre fui no mais baratinho. E aí eu dancei. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas. E conta aí, que eu vou ficar aqui super feliz em saber, tá bom? Um beijo no seu coração, deixa o seu like, até o próximo vídeo. Tchau!